Ok, neste vídeo vamos ver dois casos de um tumor raro, um tumor de paciente jovem. Temos aqui uma tomografia computadorizada, corte no plano axial, sem contraste, e nós temos um pequeno nódulo subcortical com área de edema vasogênico adjacente. Então, o aspecto é inespecífico. Veja que o nódulo tem discreta hiperdensidade em relação ao parênquima. Então, isso aqui sugere uma alta celularidade. Observe aqui na ressonância magnética, sequência T1, sequência T2, sequência Fler. Veja o edema vasogênico, edema vasogênico ao redor da lesão e o nódulo em si. Observe que aqui em T2 o nódulo tem uma área de hipossinal e uma área de sinal intermediário e alguns cistos aqui com hipersinal dentro desse nódulo. Veja que na difusão não há restrição significativa da difusão da água. E aqui? Aqui é o T1 pré-contraste, aqui é o T1 pós-contraste. No T1 pós-contraste, a gente observa que há um realce intenso e homogêneo do tumor, do nódulo. E aqui o edema vasogênico ao redor. Então, esse é um aspecto bastante inespecífico. Um nódulo intraparenquimatoso, num paciente jovem que apresenta alta celularidade, a gente sempre tem que lembrar do linfoma. Mas o linfoma, ele costuma ter uma intensa restrição à difusão, exatamente por causa da hipercelularidade. E ele não costuma ser cortical, subcortical, ele costuma ser periventricular, uma substância branca mais profunda. Então, essa é uma neoprasia, um aspecto inespecífico. Dá para falar que é uma neoprasia, dá para falar que não deve ser de baixo grau, porque tem realce, tem quebra da barreira hematoencefálica. Entretanto, não dá para ser específico nesse diagnóstico. Era um caso de astrobrastoma. Vamos para o segundo caso. Aqui, ressonância magnética axial T1, axial T2. Observe o mesmo aspecto. Veja o edema vasogênico ao redor, que é inespecífico, quase todo tumor tem. Veja um nódulo que tem área de hipossinal em T2, semelhante ao anterior. E veja os cistos aqui na periferia. Observe no T1 a mesma coisa. O nódulo e os cistos fazendo parte do tumor. Após a injeção do contraste, veja que houve um realce intenso e homogêneo no nódulo, na parede dos cistos. E veja que o tumor é superficial, é bem superficial. Não é cortical, é subcortical. É bem superficial no paciente jovem. Então, esse aspecto lembra bastante o aspecto do caso anterior. O hipossinal em T2 não é frequente nos tumores cerebrais. Então, sempre que tiver um tumor cerebral com hipossinal em T2, nós devemos pensar em tumores mais raros e não nos griomas habituais. Então, esse era um outro caso de astroblastoma. Neste caso, veja que há uma intensa restrição de difusão da água. Tem um hipossinal na difusão, principalmente na periferia, mas aqui no mapa ADC, veja que o hipossinal é difuso. Então, a restrição de difusão é em toda a área de hipossinal no mapa ADC, mesmo não estando brilhando muito na difusão. Então, mais um caso aí de astroblastoma. E aqui a histologia do astroblastoma lembra bastante o ependimoma, tem esse aspecto em pele de leopardo. Tem pseudorosetas perivasculares. É relatado que os prolongamentos que chegam aos vasos aqui, eles são mais espessos, mais gordos do que do ependimoma. Mas é uma coisa muito subjetiva. E tem um acúmulo de células neoprásicas na região subpial. Aqui é a pia mater. Aqui é um giro, aqui é outro. Isso aqui está normal, isso aqui tem neoprasia. Veja a hiperselularidade aqui. Esse acúmulo na região subpial, perpendicular à superfície da pia. Então, é bastante frequente no astroblastoma. Como é um tumor bastante raro, fica difícil de ter aí uma casuística importante, difícil de julgar, difícil de afirmar que esses aspectos de imagem possam aí sugerir um astroblastoma. Mas os poucos casos que a gente tem visto, isso aqui se repete. E por sinal em T2 e esses cistos aqui na periferia. Apesar de que não é específico. Existem outros tumores aí mais frequentes que fazem esse tipo de achado também. Então, nesse vídeo, o objetivo era mostrar aí um caso de astroblastoma. Na verdade, dois casos de astroblastoma. E lembrar que tumores com esse aspecto aí, em pacientes jovens e que na histologia lembram bastante o ependimoma, a gente tem que sempre lembrar do astroblastoma. Um outro tumor que se parece com isso, só que é mais cortical. Tem um aspecto de imagem semelhante, é mais cortical, entretanto não realça. É o grioma angiocêntrico. A gente ainda vai ver esse tumor mais pra frente. Ok? Então, era isso. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.